E aí galera do TV Azul que mais um vídeo para vocês, eu sou o Rodrigo Delano, Isadora Gonzalez, vou mostrar para vocês a base do homem e depois a base da mulher, a base mais simples seria essa base lateral do homem, onde ele abre, pisa, pisa, abre, pisa, pisa, abre, se eu for usar as contagens que a gente já explicou nos vídeos teóricos, eu faria T contra T, ou a contagem numérica eu faria 1, 3, 4, 5, 7, 8, 1, ok? Agora a base feminina, T contra T contra T, a junção dos dois é o corredor, preparou e foi, Então tanto quando a gente estiver dançando separado ou na roda, a gente vai usar o nome para esse passo junto de corredor, ok? Foi o nosso vídeo